Olá pessoal, olha onde eu estou nesse parque maravilhoso, Parques Baraúna, é aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, Nordeste, olha que lindo que é aqui, e aqui no Nordeste está chovendo bastante, vocês não tem noção, olha está tudo encharcado aqui, olha que lindo e graças a Deus o sol abriu agora à tarde e eu resolvi sair para estar mostrando um pouquinho aqui para vocês, o nosso lago aqui está cheio, repleto de água, olha que maravilha, graças a Deus, não é? Temos que agradecer sempre, temos que ser sempre gratos, gratos a Deus por tudo, convido você a fazer o que? A se inscrever nesse canal, deixar aquele joinha positivo, ativa o sininho das notificações, porque a cada novo vídeo que eu vou estar postando, você vai ser notificado, você que está aqui comigo desde o começo, meu muito, muito obrigada, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal, que não é só meu, é de vocês, como eu sempre digo, desde o primeiro vídeo meu, eu sempre digo para cada um de vocês, que sem vocês aqui, esse canal, ele não existe, porque quem faz o canal aqui são vocês, são vocês que fazem o canal crescer, porque se vocês não deixar aquele joinha, se vocês não assistirem os vídeos, se vocês não contar presença, não adianta nada eu estar aqui, entendeu? Porque quem faz aqui a audiência, quem manda aqui, são vocês e eu agradeço a cada um que está chegando agora, como eu disse, agradeço a cada um que sempre esteve aqui, desde o começo comigo, meu muito, muito obrigado, de todo o meu coração. Agora eu vou virar novamente aqui a minha câmera, para estar mostrando mais um pouquinho dessa beleza aqui, natural, aqui do Nordeste. E agora com essa época de chuva, está tudo bonito, está tudo verde, como vocês estão vendo. Olha que maravilha, agora eu vou virar, ok? Olha que maravilha, ok? E agora eu vou virar, 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 ok? A gente tem que estar... Feel like, feel like, feel like that Feel like, feel like, feel like that Feel like that Play around to stay with me And stay with me Feel like that Play around to stay with me, baby Feel like that Play around to love me And stay with me Play around to stay with me, baby Play around to stay with me, baby Stay, stay, stay Stay, stay Olha o cheiro do casaco Play around to stay with me e aí meu povo simbora olha como está bonito aqui é isso que eu falo sempre quando chove aqui no nordeste tudo fica assim maravilhoso simbora comigo vamos lá e aqui é um dos parques que tem aqui na cidade de Caruaru porque Caruaru possui muitos parques e esse é um deles esse é o parque Baraúnas que eu sempre venho aqui mas também vou aos outros parques e convido você um dia que vim aqui na cidade de Caruaru venha visitar um desses parques aqui você é muito mais do que bem-vindo aqui como eu disse aqui é um dos parques aqui da cidade de Caruaru esse é o parque Baraúnas graças a Deus agora né deu uma paradinha na chuva e eu resolvi o que vim dar uma passeada para estar mostrando para cada um de vocês ah mas vocês são mais do que especiais na minha vida vocês são mais do que convidados a um dia a vir aqui na cidade de Caruaru a conhecer esses parques lindos essa natureza incrível que tem aqui nesse nordeste 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 é cultura nordeste também é o que é entretenimento é isso aí meus inscritos vamos lá comigo vamos lá vocês não vão me deixar aqui sozinha não não é mas antes disso antes de vocês sair daqui desse vídeo já deixa aquele like não se esqueça porque o like é muito importante agora eu vou dar uma andadinha ali aí vocês seguem comigo não para não se embora lá passar esse trilho aqui eu vou dar uma andadinha ali bem aqui nesse local aqui acontece o que? os patos dormem aqui, os gansos dormem aqui nessa enorme pedra, eu não sei se vai dar para mostrar bem pela tela aqui mas aqui é enorme olha quantas aves lindas e ali é aquele famoso lago vamos indo mostrar mais aqui para cada um de vocês geralmente naquela árvore ali que eu vou estar mostrando daqui a pouco acontece o que? os miquinhos vêm comer banana como hoje no meio da semana não tem pessoas aqui mas finais de semana é lotado de gente fazendo piquenique e gente vindo prestigiar essa bela natureza olha que maravilha olha nessa árvore aqui ó aí as pessoas vêm e dão comida para os miquinhos e eles ficam felizes felizes da vida e aqui é um pé de joar pessoal é um pé de joar joar é o que? geralmente antigamente eu não sei se ainda eles usam para fazer pasta de dente olha são essas frutinhas aqui olha na minha mão olha são joar tem várias aqui olha eles usam para fazer pasta de dente mas eu acho que é da folha os frutos não se eu estiver enganada depois vocês me corrijam aí deixa nos comentários mas cremeu eu que é da folha que eles fazem a pasta dental ah deixou aqui olha no chão está olha aqui olha quantos joar acho que dá para vocês verem olha vou até pegar outro novamente aqui para estar mostrando olha aqui olha quantos joar olha que caíram olha no chão no chão olha está lotado ah vou chegar só um pouquinho ali para estar mostrando para vocês é lógico que como é no meio da semana eu não vou estar entrando lá dentro né eu tenho medo de estar entrando lá dentro sem um guia sem um instrutor nessa trilha aqui olha mas até aqui eu acho que eu posso ir até lá assim olha é a trilha coisa mais linda lá dentro mas outro dia eu volto para estar mostrando para cada um de vocês olha gente passando ali né pessoas que limpam aqui eu vou chegar lá que eu vou mostrar onde os patinhos estão é muito bonito aqui ainda estou um pouco fanha pessoal esses dias eu estive muito 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 gripada agora que eu estou me recuperando tem alguns vídeos meu aqui que não dá nem para na verdade nem minha voz saiu eu tive que colocar sem eu falando devido a estar muito gripada ainda minha voz está um pouco fanha ainda olha vocês estão percebendo que devido a chuvas aqui olha está tudo alagado aqui mas aqui é muito bonito é muito linda aqui nossa muito gostoso olha estou andando está fazendo tudo molhado ai eu quero mostrar uma coisa linda que tem aqui nesse parque são vários 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 pés de hibisco olha que lindo olha 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 que lindo esses hibiscos aqui isso aqui é do branco mas tem várias cores aqui ai eu dedico para quem a minha amiga Maria Pereira do canal contando histórias ela gosta de flores gosta da natureza a minha amiga Ruth também um abraço para você minha amiga Ruth enfim para todos os meus inscritos fica aqui meu grande abraço meu grande carinho para cada um de vocês olha olha são muitas flores lindas deixa eu chegar ali perto dos patos e dos gansos para estar mostrando um pouquinho para vocês olha o bichinho do aham pessoal pegando na minha gargantinha olha deixa eu subir aqui eles estão todos descansando agora olha e eu já fiz uns shorts aqui não sei se vocês lembram se vocês não lembram depois vocês olham aqui no canal olha um desses ai correu atrás de mim e eu fiquei morrendo de medo eu confesso para vocês que fiquei morrendo de medo e eles não fazem isso eu não sei se aquele dia eles me estranharam mas o pato deu uma carreira atrás de mim que eu saí correndo ai eu fiz até uns shorts ai mas foi muito engraçado olha que lindo eles ali olha todos descansando e eu vou mostrar aqui agora que aqui também tem uma academia ao ar livre olha que lindo aqui olha essas babosas aqui olha que bonito aqui essa parte aqui como eu disse é a entrada é que tem uma linda academia ao ar livre aqui olha corredor de pneus ecológico não é aqueles que reaproveitaram para estar fazendo esse lindo corredor aqui olha que lindo é muito bonito e aqui ao lado aqui olha tem vários aparelhos olha e as pessoas também vem fazer os seus exercícios aqui olha olha esse parque pessoal ele fica no bairro Luiz Gonzaga olha que lindo e ele é muito bonito ele é assim em questão ambiental o cuidado dele foi assim essencial e esse barulho pessoal que vocês estão ouvindo são sapos coaxando devido a chuva que está chovendo muito aqui no nordeste é muito bonito e logo ali olha tem a casinha onde as crianças brincam olha vou chegar lá mais perto eu vou estar indo agora que eu vou estar mostrando uma estátua linda do Luiz Gonzaga que fica aqui nesse parque Baraonas inclusive o nome desse parque aqui desse bairro aqui na verdade o nome desse bairro é Luiz Gonzaga esse parque é muito muito grande se eu for mostrar todo ele eu vou ficar mais de horas mostrando para vocês então o que eu fiz eu dei uma resumida para estar mostrando para que o vídeo não fique assim tão longo logo ali ó tem algumas jovens cantando música de louvores para igreja a coisa mais linda desse mundo é muito bonito então as pessoas vem aqui nos finais de semana para vocês para aproveitar trazer os seus filhos para estar brincando fazendo piqueniques tirando assim sessões de fotos enfim é maravilhoso e a nesse parque aqui também possui o que quadras de vôlei quadras de areia nossa enfim esse parque ele é grande ele é muito extenso ele é maravilhoso e essa estátua e essa estátua ela foi feita em granito pessoal do Luiz Gonzaga né o rei do baião e sem contar também que você pode estar vindo a esse parque e poder desfrutar um pouco da caatinga vocês também podem estar vendo o lagedo as plantas aquáticas que tem aqui é muito bonito de se ver como eu disse também foram reaproveitadas as garrafas pet para estar fazendo esses caminhos aqui tem muitas árvores enfim é uma natureza encantadora e sem contar que aqui também dá para os amantes de fotos dá para tirar o que fazer aquele registro de um pôr do sol maravilhoso inclusive eu já fiz uma filmagem aqui tirei fotos desse pôr do sol incrível já me despeço de cada um de vocês espero que vocês tenham gostado desse conteúdo ok pessoal fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês um beijo no coração e o que até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau